E aí galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kai, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, hoje eu trago pra vocês reagindo a mais uma animação no Gacha Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que vêm sempre apoiando os vídeos de Gacha aqui no canal E eu peço que você continue deixando o seu like, só uma nota Pois é muito importante para que eu saiba que vocês querem que eu continue trazendo as reações pra vocês, beleza? E claro, se for a sua primeira vez aqui no canal, já se inscreva no botãozinho vermelho aí embaixo E marque o sininho pra você não perder nenhum vídeo, fechou? Hoje eu estou com uma história que me pediram muito, o nome dela é o Coração de Gelo Inclusive, se você quiser me indicar alguma história, é muito fácil É só você comentar aqui embaixo, pois eu leio todos os comentários, beleza? Mas é isso galera, chega de relação, vamos começar que eu tô muito, mas muito curiosa pra saber do que se trata essa história Então, 1, 2, 3 e começou! Oi, eu me chamo Neve e hoje vocês vão conhecer um pouco da minha história Bom, eu sou feita de gelo e não tenho sentimentos, só senti algo uma vez Tristeza Eu moro no reino gelado, onde há uma criaturas Deixa eu explicar melhor Assim, nós seres de gelo temos um colar que nos protege do calor Assim não derretemos perto do fogo Hummm Há muitos anos os soldados desconhecidos destruíram mais da metade dos nossos colares Ficou apenas 100 Caraca Alguns seres morreram Os filhos que haviam acabado de nascer, as mães entregavam os colares E deram aos seus filhos, por isso as mães morrem Não tem colares suficientes para todos Hummm Pra quem ainda não entendeu, vou dar ali um exemplo Humanos tem um coração Seres do gelo tem um colar Nossa, velho, que louco Eu preferia ter morrido do que ter perdido a minha mãe Mas se eu tivesse morrido, eu não teria ela Pera, o que eu tô falando? Fiquei muito confusa agora, mano Meu Deus Minha mãe me deu a vida Mamãe, roubaram o meu colar Quem fez isso? Seus olhos estão diferentes Eu não sei, mas eu tô me sentindo diferente Por favor, mamãe, não me deixe morrer Ai, meu Deus Vai, mãe Você não vai, eu prometo Um dia você vai sentir algo chamado amor Eu só senti isso por você e pelo seu pai Ai, meu Deus Ela vai dar o colar pra ela Ai, meu Deus do céu Ai, Neve A senhora vai ficar bem, né? Se você estiver bem, eu estarei Eu te amo O que está acontecendo? Ai, meu Deus A mãe dela derreteu e virou água Volta, mamãe Eu preciso de você Ai, meu Deus, velho Eu não sinto mais nada Eu aprendi a conviver com a soridão Me culpam pela morte da minha mãe Não existe idade pro amor Porque O amor não Não, pera Mãe, eu tô indo pescar Acho que esqueci algo Acho que é só impressão Eu esqueci a vara de pescar Mas vou mesmo assim Pelo menos tomo um banho no rio Ah, o Gui tá indo tomar o banhozão Não tem ninguém aqui É, vou banhar Vou banhar a zeova Essa pedra tá lisa Ih, ele caiu dentro da água Eu não consigo nadar Ai, meu Deus Alguém ajuda ele Pelo amor de Deus Ai, oh my God Meu Deus Vai Mano, ele vai Meu Deus, esse menino vai morrer Socorro Ele tá embaixo da cria O mal tem pão sem respirar Pera Menina Menina, me ajuda aqui Ai O que eu ganho com isso? Minha eterna gratidão Eu não tô aqui Obrigada Mano Por favor Tá Parar de que as minhas reações São as Mais estranhas possíveis Eu tô com frio Onde eu estou? No reino gelado Aqui é onde moram os seres do inverno igual a mim Seres vivos não respiram debaixo d'água Não sei como estou vivo Olha, eu realmente não sei como você Mas acho melhor você ir comigo ao castelo Ok, então Veste isso pra te esquentar Humanos ficam doentes Muito fácil Obrigada, gatinha Hum Baca Que zo Que zo Que zo não perdeu a oportunidade Ai, meu irmãozinho Sai daqui Por que você é tão fria? Eu tenho cara de sol pra ser quente? Minha mãe deve estar preocupada Eu sempre chego cedo em casa Eu queria pelo menos ter uma mãe Nossa, tadinha Ei, não fica assim Desculpa Eu realmente não sabia Você é fria mesmo Não escorra em mim Eu sou fria Meu coração é de gelo Eu não quero matar outra pessoa de novo Eita Ele está se aproximando Dá um abraço nela, Gui Ai, um dia abraçou ela Ai, meu Deus Ela cedeu Desculpa Eu não consigo ir E se eu te abraçar mais forte? Eita Acho que ela conseguiu encontrar o coração dela No outro dia Está na hora de acordar a minha nevinha Assovia Dá aquele assoviazinho Para acordar a bichinha Vai Acorda, minha vizinha Acorda 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 Me deixa a turminha feliz Não Vai, volta a dormir Você também Me deixa quieta Bom Assombra mais sorvete Assombra mais sorvete Para mim O de vlogs É todo meu Não mexe com meu sorvete de vlogs Ou tu vai morrer hoje Cadê o meu sorvete de flocos? Ah, estava guardadinho Ele não é bobo Nem nada, né? Eu quero mais Até tinha mais Mas aquela garota roubou dois Eu amo ouvir você sorrindo Eu achava que não tinha sentimentos Aí vem você E me faz sentir todos eles Temos um romance Não há Mas ainda dói Todos me culpam Pela morte da minha mãe Tadinha Ela não teve culpa Se eu soubesse que ela ia ficar Sem o colar Pudesse morrer Eu não tinha pegado pra mim Eu tenho um coração de gelo O único sentimento que tenho É culpa Eles têm razão Eu tenho culpa Ai, meu Deus Neve Volta aqui Neve Por que eu deixei você ir? Você tem razão Eu só merecia morrer Minha mãe foi uma idiota Em me deixar viva Para, Neve De se culpar, cara Sua mãe te salvou Ela foi uma heroína Volta, mamãe Eu preciso de você Ai, meu Deus Do céu Vai, Gui Mostra pra ela Que ela é uma querida Encarei isso Como uma prova de amor Isso Vai Faz ela ficar feliz, Gui Pera Alguma coisa Por que chora? Meu pai morreu No dia do meu aniversário Minha mãe se vira Para cuidar de mim Da minha irmã mais nova Não pude conhecer o meu Nem o nome dele eu sei Mas você é tão alegre Nem parece demonstrar Toda a tristeza Chorar no aliviador Mas sorrir Torna tudo mais bonito Vamos fazer assim? Não falamos mais De coisas tristes Ai, que bonitinho Peguei Tá com você Ei, isso não vale Volta aqui Se atrapaceiro Eu vou pegar você O Gui não chegou Acho que ele não vai se importar Se eu mexer no PC dele Quem é Kate? A mãe dele? Cadê o cabo? Ela escondeu Ele colocou lá em cima Do lado da roupa Só porque eu não alcanço A irmãzinha dele Agora vai dar ruim Meu Deus Pera Mano, o que aconteceu? Ai meu Deus Ela caiu em cima dele Pode sair de cima de mim Tu é pesada, moça Eu não sou pesada Você que é fraco Você é tão fofa Eu não sou fofa Você que é Essas mochechas Ai Você já sentiu amor? Então sinta meu amor Mano, ele é muito Muito piada de pedreiro Pelo amor de Deus Ô Gui Ô Gui Nossa, a irmã dele caindo Agora é tudo Kate, o que você faz aqui? Eu não sei Estava no seu quarto Subindo um guarda-roupa E de repente Caí dentro de um Buraco E vim parar aqui Estava mexendo Nas minhas coisas, né? Buraco preto Eu acho que Caiu dentro de um buraco negro Mas quer abrir esse buraco? Será que poderíamos ir Para outro lugar? Eu estou com muito frio Minha mãe vai ficar Bem preocupada Já faz um dia Que eu sumi de casa E agora, Kate? Vou ver alguns livros Na biblioteca Talvez encontre Uma maneira de levá-los Sua mãe pagou o preço Só falta você Eu vou arrancar O sorriso do seu rosto Assim como a sua mãe Arrancou o meu Será que é o pai dela? Aí eu serei o rei do inverno Que todas as criaturas de gelo E quero ver Quem vai ousar A me desafiar Olha o boneco de neve Que eu fiz Está muito bonito, Kate Ai, ela está chorando por quê? Ué? O que foi, Kate? Eu queria que a mamãe Estivesse aqui comigo agora Ela sempre quis fazer Um boneco de neve Comigo Eu também sinto falta dela Mas eu e a neve Estamos vendo o jeito De levar eu e você Para casa Não fica triste Hum, ele é todo querido, né? Olha, fofinho Eita Eu te amo Ai, a neve está lembrando Da mãe dela Poxa vida Ai, meu Deus Vocês vão dormir aqui Eu vou pesquisar um pouco Na biblioteca A tela ficou azul do nada Não sei o que aconteceu Que estranho Acho que é porque está de noite Se eu volto Estar de noite Eu não entendo Essas coisas Meu Deus Tá Estão dormindo Hum, acho que estão Tendo um sonho Ih O guia acordou Não encontro nada Sobre o buraco negro A página 236 Está arrancada Uá Deu para esse jeito Com ela Eita Ela dormiu E eles também Ai, meu Deus Só falta aquele cara entrar Opa, o guia acordou Que sede Vou beber água na cozinha Eita Cuidado, guia Cuidado, guia Meu Deus De manhã Acho que era por aquilo A minha estava de noite Daí ficou meio daquele jeito É um efeito Cadê o guia? Ainda são 6 horas E não é de corda Tão cedo assim Será que? Não pode ser Eu vou matar ele A neve está dormindo Guia, seu malandro O que foi, Kate? Eu pensei que aqui Era a cozinha Não sei os lugares Exatos dessa casa Estava com medo Do guia Tomar meu sorvete O que foi, Kate? Ele não estava dormindo No quarto com você? Estava Mas eu acordei de manhã Ele não estava mais na cama De cima da beliche Vamos ver se ele está na cozinha Ele não está aqui Ih Tem um bilhete aqui Eu estou com a coisa Mais importante para você Parece um enigma Vamos olhar lá fora Meu Deus O cara pegou o guia e veio Que isso, mano? Você que invadiu o robô colares Eu lembro Foi eu A culpa é da sua mãe Eu já acabei com ela Só falta você Já não está bom o que você fez? Quero seu colar Ou eu mato ele Eu nunca Eu nunca Estre... Ai, eu não entendi aquela palavra Quer ser culpado por outra morte? Eu pensei que você amava Não faz isso Eu fico aqui Eu não posso viver sem você Ai, meu Deus Não Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ela vai virar água Ai, meu Deus Por que você fez isso? Eu pensei em todos os momentos que passamos Eu realmente senti o amor Que minha mãe falou Eu te dou a minha vida Eu te dou a chance de viver Eu não ia aguentar ver você morrendo Eu não imagino a minha vida sem você ir ao meu lado Espero que encontre outra pessoa que te ame Tanto que eu te amo Obrigada por tudo Aonde estiver Eu sempre amarei você Eu te amo Meu Deus Ela viu o ano Procura ver se você encontra o resto Eu te amo Ai, meu Deus Fugui, velho Tadinho Tadinhos Ai, meu Deus Pois tem sido um final triste Mas Eu soube verdadeiramente Quanto ele Ela me ama Eu vou seguir em frente Vou tentar Sei que não amarei outra pessoa Como eu amei ela A dor sempre vai estar no meu peito Todas as noites eu choro Mas Quando neve Eu sempre me lembro dela Dos momentos bons Que passei ao lado dela A vida é assim mesmo, né? Acabou? Fim Ah, mano Ela virou água mesmo Ai, velho Caraca, galera Fique triste Mano com esse final Poxa vida Mas, enfim Espero que vocês tenham gostado da historinha A história é bem bacana Tipo, todo o heredo dela Só que no final Eu pensei que Eles iam ficar juntos Ela ia conseguir pegar todos os colares Que Não sei se era um Um boss Sei lá, mano Um vilão Ou se era o pai dela Enfim Ela poderia ter conseguido Pegar todos os colares E salvar A raça dela, né? Que aí as próximas gerações Que fossem nasendo Iam ter colares Mas não foi mesmo Que terminou Poxa vida Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Zé maroto Me indiquem Histórias aí nos comentários É nóis Muito obrigada a todos Vocês que assistiram até aqui E até o próximo vídeo Fui!